Vamos lá que a gente vai voltar em definitivo lá pro São Geraldo na minha casa agora no ar Responda a pergunta qual é o nome da apresentadora do jornal em tempo que vai ao ar todos os dias às 5h15 Marcela Rosa São Geraldo, atenção, atenção Zona Centro-Sul porque Emerson Santos vai fazer essa pergunta pra você Emerson, fala que eu te escuto Olha, eu estou aqui no bairro São Geraldo na Zona Centro-Sul de Manaus Tem alguém assistindo aí a programação da TV em Tempo? Tem? O senhor tá assistindo? Vem, vem, tô entrando aqui, tudo bom com o senhor? Beleza, graças a Deus Qual o seu nome? Carlos Uchoa Carlos Carlos Uchoa No singular, no singular, Carlos Entendi, essa aqui é a sua residência, é justamente Esse aí, quem? Esse é meu amigo Rogério Ei Rogério, chega mais Rogério, tá aí o Rogério, tudo bom Rogério? Tudo bom Mora aqui no bairro? Mora aqui no Beco do Macedo, na São das Graças Ah, tá certo Meu amigo, vamos ficar à vontade na sua casa? Tá bom, é, o que que é isso aqui? É o escritório? Isso aqui é o escritório improvisado, o escritório tá lá em cima, mas eu sei que o escritório sai Tá aqui, né? Tá certo Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Estamos ao vivo aqui, ó Ao vivo, você tá vendo aí nessa TV, qual o seu nome? Arthur Arthur, rei Arthur, qual o seu nome? Sofia Sofia Qual o seu nome? É isso aí, qual o nome dele? Rafael Rafael Ei, o que que é isso aqui, hein? Cadê a luva? Cadê a luva? Cadê a luva? Vamos lá, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tá pensando o que, meu amigo? Quem é que treina aqui? É, a turma toda, a turma toda treina Até as crianças? Até as crianças, é, principalmente pra eles Olha, tá travando aí, técnico, tá travando aí É o seguinte, meu amigo, qual é o nome da apresentadora do nosso jornal em tempo? Aquela bonitinha? É É, Marcela Rosa Tem certeza? Marcela Rosa Palmas pra ele, Flá, ei, 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 você acabou de ganhar da loja Variedade Salmo 91 Salmo 91, pô, muito bom Cafeteira Cafeteira, tava precisando, rapaz, presente de Natal Pronto Já foi comprar, né? O que vai gostar, patroa? Vai fazer um cafezinho pra ela? Cafezinho bem gostoso, né? Tá certo, olha gente, aqui é o quarto, tá bom? Quem é cachorro, é que tem aqui, é o coelho? É, olha aqui as camas aí, rapaz, é muita cama aqui, tem um coelho aqui, né? Uma coelhinha, uma coelhinha Tá certo, meu amigo, um grande abraço, obrigado pela sua audiência O programa agora é o único programa da TV amazonense que vai na casa do telespectador e entrega prêmio Pô, eu agradeço, Emerson, agradeço mesmo em Salmo 91, vamos lá, pra fazer as compras de Natal, né? Feliz Natal, feliz ano novo pra você Você também, feliz Natal, feliz Natal pra todo mundo que tá assistindo a gente aí Tá bom, obrigado Rogério, um abraço, vem baixinho comigo, vamos ver aqui, quem tá assistindo também, tá assistindo? Duvido, duvido, qual o teu nome? Meu nome é James James, James, tudo bem? Vamos ficar à vontade aqui na sua casa aqui O que que é isso aqui? Ah, é uma geladeira Uma geladeira Oi meninas, tudo bom? Qual o teu nome? Andrea Andrea, qual o seu nome? Qual o nome dela? O nome dela é de Neia Neia, e teu nome? Luana Luana, Luana, Luana Ei, vai Vai, vai tá travando aí, gente Deixa eu ver aqui, aqui é quarto, oi Tudo bem? Oi, olá, tudo bom? Aqui é a cozinha, né? Cadê? Olha a cozinha legal, olha pão, gosto de pão, gente Tem um pãozinho aqui, ó, pãozinho redondo, parece um negócio de hambúrguer, sanduíche Cadê a geladeira? Cadê? Ah, a geladeira é lá, né? Aqui um fogãozinho Olha só, tem um macarrão aqui Macarrãozinho Aí tem aqui um arroz Um arrozinho Ah, tem temperado, tem alho nesse arroz, viu? E aqui tem um franguinho aqui, ó Tem um franguinho, olha que bacana Olha, eita Eu sabia, porque eu senti o cheiro Tá pensando o quê? Hum, delicioso, né? Ai, que delícia Ah, meu amigo, eu acho que eu vou, caia por aqui, viu, Nilzinha Que o negócio tá bom aqui, viu? Deixa eu ver o que que ele tem aqui É, mas esse aqui, ó Vai ver Vamos lá Meu amigo, é o seguinte, vamos correndo Vamos correndo lá pro início aqui Vamos lá É o seguinte, qual é o nome? Aqui estamos ao vivo, aqui a TV, aqui, ó Estamos ao vivo Qual o nome da nossa apresentadora do jornal Em Tempo? O nome dela é... 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 Marcela Rosa Pronto Ganhou a loja variedade do Salmo 91 Esse grill maravilhoso Bacana E obrigado pela tua audiência, pela participação Muito obrigado E também agradecer aí o Salmo 91 pelo prêmio, tá bom? Muito obrigado, fico grato Muito obrigado Manda beijo pra quem aí? Quero mandar um beijo só pra família Fivida Que fecha comigo Somente isso Então pronto O Mechão, é Mechão, é Mechão Um abraço, meu amigo Obrigado pela audiência, pela participação Aí, tá todo mundo Tá todo mundo aqui, entendeu? Aqui assistindo Tá assistindo aí? É... Agora ele falou fechar comigo Mas o meu fechamento é com agora, tá? Só digo isso Com SBT Eu vou entrando aqui nessa casa aqui Eita, gente Que que é isso aí? Ratão preparado já pro negócio? Lá pra distribuidora Isso aqui é da sua casa? Não, não É lá de baixo Não, mas isso aí Saiu daqui, gente Isso aí? Não Não saiu, não, né? Pelo amor de Deus Oi, menino Tudo bom Qual é o teu nome? Ana Beatriz Ana Beatriz Eu posso ficar à vontade na sua casa? Estamos aqui ao vivo Olha aqui, ó A TV ao vivo, tá? Aqui, TV em tempo Olha que sala legal Que sala bacana Posso vir aqui? Olha, eu gosto dessa banana, viu? Olha essa bananinha aqui, gente Que banana boa, gente Olha só que bacana Que maravilha Deixa eu ver aqui Eita, os refrigerantes tudo aqui no congelador Deixa eu ver a geladeira aqui Olha só Mamão Tem frango Tem limão Tem uns bombonzinhos aqui Olha o bombonzinho Olha Pode? Pode Ah, eu vou levar dois Vou levar pra Nilzinha Minha amiga É o seguinte Olha que banana boa Esse aí, banana é bom com farinha Aqui, ó Banana é bom com farinha Pega uma colher pra mim rapidinho Farinha 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 Hummm 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 Eu vou comer depois Eu vou comer depois Porque o negócio tá bom Olha, farinha de tapioca com café É, é bom também É bom também A Nilzinha gosta, viu Café com tapioca É bom Aqui tem freezer também Olha só Tem umas panelas Tem água Tem tudo Hoje eu tô que tô, hein O que é isso aqui? É vitaminada Vitaminada Olha que bacana Eu vou comer Ei, eu vou ficar aqui, viu Não me corte não, Nilzinha Ei, eu vou ficar aqui, viu Pode ficar Agora é o seguinte Quem é flamenguista aqui? Todo mundo Todo mundo? Ah, deixa eu me falar Vou fazer o seguinte Qual é o nome da apresentadora Do jornal em tempo? Marcela Rosa Tem certeza? Absoluta A senhora gosta dela? Gosto Assiste todos os dias? Todos os dias Então manda beijo pra ela Tá assistindo Manda um beijo pra ela Marcela Manda beijo Vai, beijo, beijo Beijo no babó Ganhou Aqui, ó Que a senhora acabou de ganhar Ai, obrigada Liquidificador O papai não chegou cedo aqui, viu Pois é, que bom, né Que bom Deixa eu desejar pra senhora Em nome da TV em tempo Programa agora Um feliz Natal Um ano maravilhoso De ricas e poderosas bênçãos Sobre a sua vida Sobre a vida da sua família Pra nós, tá Pra sua família Amém E pra todos os apresentadores Pronto, olha aí Obrigado Um beijo na senhora Um beijo na família E é o seguinte, gente Eu vou ficando por aqui Sexta-feira estarei No Cidade de Deus Na loja Variedade Salmo 91 Com muitos prêmios Na segunda-feira eu volto Sabedão Ah, mas amanhã também Eu estou no agora também Tá no centro de Manaus Seguinte, vou ficando por aqui Tenham todos um excelente dia Tchau É com vocês no estúdio Minha vida É uma festa, né É uma festa, né É uma festa, né Porque comeu que só E a massa aqui é um liquidificador Eu quero liquidificador do Salmo 91 Quando eu tô sendo liquidificador Ela tem seis meses A Nilza quer uma batedeira Ah, então Já dei uma psica Vamos lá Gente, vai no intervalo Daqui a pouquinho Tem Ronda Policial No programa da Comunidade E o que a gente vai trazer Na Ronda Policial Olha só Daqui a pouco tem um casal Preso e um adolescente Aprendido Depois de cometerem Arrastão na Zona Leste Este e outros destaques Você confere Depois do intervalo No Agora Polícia Até já Tchau 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 Tchau